Pessoal, no treino aqui de membro superior, qualquer exercício eu faço só 3 séries de 15 a 20 repetições. Então eu coloco uma carga que eu consiga fazer 15 a 20 repetições. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Angela Borges, vocês estão aqui no canal da Max Titânio. Hoje vamos fazer o meu treino B, que é o treino de dorsal e abdômen. Lembrando aí que já tem o treino A aqui pra quem ainda não assistiu e vai ter a priorização inteira. Então assistam o A, acompanhem agora o B e aguardem aí o C e o D. Beleza? Vamos lá treinar então. Hoje vai ser dorsal. Vou fazer 3 exercícios de puxada, 2 de remada e mais 3 exercícios de abdômen. Bora? Vou começar com esse aqui, que é o Graviton, que é um aparelho bem comum de ter nas academias. E eu vou fazer a puxada dele mais aberta, pra trabalhar mais essa região aqui das costas. Pessoal, no treino aqui de membro superior, qualquer exercício eu faço só 3 séries de 15 a 20 repetições. Então eu coloco uma carga que eu consiga fazer 15 a 20 repetições. Porque o objetivo do meu treino de membro superior não é desenvolver muito a musculatura. Então é só pra dar uma densidade, um pouquinho de definição, né? Ter o músculo ali pra quando secar a gordurinha o músculo aparecer. Mas eu não quero, não tô trabalhando pra ter volume muscular. Não na parte de cima. Volume a gente deixa pra perna e bunda que a gente gosta. Gente, vou aproveitar que eu estou aqui na Companhia Atlética do Kansas. Meu pesquisador da vida tá aqui, só de olho aqui nos movimentos. Sempre olhando, sempre viviando. Já veio correndo e corrigiu o movimento, que era o que, David, que eu tava fazendo? Tava fazendo exercícios de costas, let pull down, com o auxílio da máquina. E uma das coisas que todo mundo comete erros, quando você fizer treino de força upper body, lembre-se, a posição do pescoço é muito importante. Sempre fixada pra frente. A musculatura, tanto pré-cervical quanto posterior, se você variar de posicionamento fazendo força, isso modifica a ação em cima do ombro e também das costas. Fica a dica. Posição na cabeça. Então, não é pra ficar olhando pro espelho? Não. O espelho é só de frente. Vamos embora. Exercício número 2. Vai ser essa puxada. Vou fazer uma puxada aberta e uma puxada frontal. Vou deixar uma carga aqui que eu consiga executar o movimento correto. O intervalo de descanso dos meus treinos de membro superior, eles são em média de 20 segundos. Porque não é um treino que cansa muito, que a parte respiratória fica muito fadigada. Então, 20 segundinhos aí já é o suficiente pra recuperar e fazer a próxima série. E é um treino que eu gosto de fazer ele mais rápido também. Porque em uma hora eu consigo fazer o meu treino e mais o meu cardio pós-treino, que a gente já vai conversar sobre isso. Vindo pra terceira e última. O bom de treino superior, que é assim, né? Rapidinho. Então, não tem desculpa aí na melhorada. Terminei o segundo exercício. Eu vou pro terceiro. Vai ser mais uma puxada também. Esses três primeiros exercícios trabalham mais essa região, que é onde faz as costas ficarem mais abertas, né? Que é da grande dorsal aqui. E aí depois, os outros dois exercícios, vai trabalhar um pouquinho mais o miolo das costas. Um pouquinho de trapézio inferior. Que é pra deixar até a escápula, ajudar a escápula a ficar na postura correta. Na posição correta. Ai, meu Deus. A pessoa sai do interior, mas o interior não sai da pessoa. Terceiro exercício vai ser agora o pull down. E assim como os outros, o que a gente tem que prestar atenção aqui, né? Além do que o Davi falou, que é manter o pescoço alinhado, sem ficar mexendo. É o movimento da escápula. Que faz uma extensão total. Então, alonga bem a escápula. Aí o movimento não é o de puxar com o braço. O movimento é deprecia a escápula e depois faz o movimento com o braço. Então, alonga, puxou a escápula, desceu. Se fizer o movimento bem certinho, sempre pegar muito aqui assim. Trabalhar essa região aqui, ó. Que é a região que faz com que a cintura pareça menor. Então, aí o treino de dorsal, treinado certinho, junto com o treino de ombro, com certeza vai ajudar vocês, mulheres, a aparentar pelo menos ter uma cintura mais fina. Quarto exercício vai ser essa remada cavalinho aqui, nessa máquina. E aí você vai trabalhar um pouquinho mais o miolo das costas, a parte de trapézio inferior. O miolo da alcatra. Se a gente fosse uma carne. É um aparelho que precisa um pouquinho mais de equilíbrio para fazer o movimento. Cuidar para não encortar a coluna. Então, tem que ter um pouquinho mais de consciência corporal. Quem não tem o hábito aí, vocês que estão iniciando a musculação agora, ao invés de fazer essas vezes aqui, pode fazer uma remada baixa. Então, dá para substituir. Remada, até porque remada baixa tem bem fácil em qualquer academia, né? Esse aparelho aqui é um aparelho que não tem em toda academia. Então, antes que vocês perguntem, aí pode substituir por uma remada baixa. Tá dando para cansar aí no treininho de costas. Já dá para dar uma borrada na maquiagem. Porque se sair sem nada também, se sair com a cara lisa, limpa, sem escorrer uma gota de suor. Que está escorrendo aí, ó. Ah, pouco, né? Guardar o pezinho, né? Básico. Por que eu estou batendo sempre aí em todo treino nessa tecla? Guardar peso. Trazer toalhinha. Não ficar com o celular. Gente, porque essas coisinhas fazem diferença. O celular atrapalha no tempo. Deixar o peso para a galera desmanchar causa irritação e estresse alheio. Gente, você pode tomar uma chamada aí do professor ou de um outro aluno na academia, vai ser chato. E não esquecer a toalha é anti-higiênico. Então se não quiser pegar uma pereba aí de pele, melhor trazer a toalha, limpar o aparelho. Último exercício vai ser essa remada máquina. Também três séries de 15 a 20 repetições. Mas como eu já estou cansada, acredito que mais 15 já vai sair no pau da goiaba aqui. 15 já vai ser... Isso aqui tinha só uma expressão. 15 já vai ser difícil. Quer dizer, no pau da goiaba. Pau da goiaba porque pau de goiaba é bichado, né? Então quer dizer que já está ruim. Vou pegar essa pegada mais fechada aqui. Então é não aberta. O outro... A outra lá é remada... Cavalinho eu fiz com a pegada aberta aqui. Essa eu vou fazer fechada. Aqui como o meu objetivo é trabalhar mais a parte de trapézio inferior, que é essa partezinha aqui do meio das costas, bem esse miolinho aqui, eu não estou fazendo a abertura da escápula. Então eu não estou estendendo o meu braço lá na frente e voltando. Estou mantendo a escápula fechada e neutro e fazendo o movimento só de puxada aqui com a escápula também. E sem o braço passar da linha da cintura aqui. Se eu quisesse trabalhar nesse aparelho aqui também, essa região de dorsal, eu poderia estender meu braço e trazer e fazer o movimento. Mas esse não é o objetivo do meu treino. Então gente, isso é só uma variação, tá? Finalizei o treino de dorsal, então de costas. E a última dica aqui pra vocês é que no meu treino de membros superiores, a divisão aí só tem treino de costas, de ombro e de peito. Eu não trabalho bíceps e tríceps. Esses movimentos, quando eu vou fazer costas, por exemplo, os movimentos de puxada, já trabalham o meu bíceps. Os movimentos, alguns exercícios, já trabalham o tríceps. Então, como eu quero que o meu braço em si fique mais fino e que só tenha volume em ombro e dorsal e um pouquinho de peito pra fortalecer, eu não trabalho bíceps e tríceps. Eu deixo só a parte que já trabalha fazendo outros exercícios. Então, se você estiver sentindo um pouquinho bíceps, um pouquinho tríceps, é normal, mas aí tem que se atentar ao movimento justamente da escápula e perceber se não tá fazendo muito movimento de cotovelo aqui, ao invés de fazer o movimento com a escápula. Pode ser um dos problemas. Se não, se você ficar treinando muito, bíceps e tríceps vão ficar com bíceps e tríceps maior, né? Do que os grandes grupos musculares aí, que é dorsal, peito, ontem. Beleza? Fica essa dica aí pra vocês, mulheres. Agora vamos pro abdômen. Antes da gente começar o nosso treino de abdômen, primeiro, gente, abdômen. Onde a gente constrói abdômen? Vocês sabem, né? Que é na dieta. Então, quer ter abdômen definido, cintura fininha e tal, blá blá blá. Cintura fina, temos um vídeo aqui no canal da Max, um não, aliás, três vídeos, onde eu ensino as técnicas pra diminuir a linha de cintura. Se você ainda não viu, aproveite e assista esse vídeo. E não é um grupo muscular que eu gosto de colocar carga. Por quê? Porque ele vai desenvolver e ficar protuso. Então, eu gosto de trabalhar com cargas leves, um pouquinho mais de repetições e fazer três exercícios aí, no máximo, quatro exercícios pra abdômen. Isso na semana, tá? Então, o abdômen trabalha... Quando a gente aprende a trabalhar o transverso do abdômen, a controlar, ativar o transverso do abdômen, vocês vão ver que vocês trabalham o transverso do abdômen durante a execução dos exercícios. E é isso que faz vocês ficarem com o abdômen, com a barriga chapada, né? Porque as mulheres costumam falar aí da barriga chapada. Então, é aprendendo a ativar o transverso. E tem vídeo aqui no canal da Max. Volta os vídeos anteriores aí que vocês vão encontrar. Beleza? Então, vou deixar uma carga aqui razoavelmente leve. Esse aparelho aqui vai trabalhar mais a região supra. É um abdominal aqui na máquina. E pode ser substituído por abdominalzinho simples lá, se não tiver máquina aí na academia de vocês. Então, assim, gente, pra fazer o abdômen, primeira coisa, sempre... Primeiro ativa o transverso, depois começa o movimento. Não sabe ativar o transverso? Assiste o vídeo que tá aqui no canal. Dois séries. Tô fazendo três séries aqui e é 30 repetições nesse aparelho aqui. Aí o próximo eu vou tentar fazer de 15 a 20. Porque como ele é infra, é um pouco mais pesado. Aí, às vezes, eu não consigo fazer 30... Quer dizer, eu nunca consigo fazer 30 repetições. Não é às vezes. Enfim. Vamos pro próximo. Segundo exercício do abdômen. E agora pra trabalhar mais a região inferior, vou fazer um infra, deitada no banco. E o movimento, ele não vai ser de extensão total da perna. Vai ser só 90 graus pra cima. Então, eu não vou fazer o que a maioria das pessoas faz, que é esse movimento inteiro aqui, ó. Vou fazer o quê? O mesmo movimento que eu comecei o supra. Então, ativando o primeiro transverso. Depois, eu começo o movimento daqui pra cima. De 90 graus pra cima, tá? Então, a primeira coisa é ativar o transverso. Isso vai fazer com que vocês não fiquem com o abdômen protuso. E aí, a primeira coisa é um exercício. E aí, a primeira coisa é um exercício. E aí, a primeira coisa é um exercício. É um exercício que parece bem simples. É um exercício simples. Mas tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer. Não levantar a bunda. Não descer a lombar. Então, tem que fazer... Pra vocês saber se estão fazendo certo ou errado, tem que fazer força com o abdômen pra empurrar pra cima. A contração do abdômen. O abdômen é que tem que estar doendo. E aí, gente, o pescoço também, né? O mais alinhado possível. Fechou 45. Nem me mexa aqui do lugar. Vou ficar aqui. Porque são só 15 segundos de intervalo. E aí, esse tempo aqui, vocês podem ir aumentando. 45 segundos tá fácil? Joga um minuto. 15 segundos de intervalo é muito? Diminui o intervalo. Eu falei pra vocês. É um excelente exercício aí pra quem também sente muita dor na lombar. Quer dizer o quê? Que a lombar de vocês provavelmente tá fraca. Tem uma diferença de dor, né? Tem a dor muscular, tem aquela dor que queima. E tem dor que a gente sente dor na coluna, na vértebra. Se vocês foram alguma dor em alguma vértebra, eles precisam procurar algum médico, pra investigar o que tá acontecendo. Mas se for só aquela dorzinha de queimar, assim, como tá lá fazendo uma panturrilha, um bíceps, e começa a queimar, é só que a lombar de vocês tá fraca aí. E dá pra fortalecer. E essa é uma das opções, uma das maneiras. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri